Vou achar isso aqui, que é o trailer oficial do Naldo em lugares especiais para pessoas especiais, eu tô muito curioso pra ver o que é isso aqui fora dessa. Sem o Naldo, não existiria Anitta. Mas muito antes da fama, tive uma infância difícil. E sempre fui fã da Nike. Olha aí. Eu amo a marca. Vamos. Será que vai ter encontro dele com o Jackson? Vai lá, vai lá e fala com o N. E aí, Lebron? Strong. Baseado em fãs reais. Cara, me perdoa. Eu tô muito nervoso. Não queria te atrapalhar. Não, cara, tá lindo. Obrigado. Ai, amor. Eu vou chorar. O que é? O que é isso, cara? Quem é esse cara? A história do Tênis, a história do Tênis. Oh, ele tem isso em você também, mano. Do complexo da Maré pra conquistar o mundo. Esse super astro do funk nacional e internacionalmente. This is a special place for special people. Mano, you can take all you want. Amorão? Não, you're ours. Mano. Incrível. O que você achou desse... Incrível, 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 incrível. Puta que pariu, cara. Esse retorno do Naldo pra internet é incrível. Nossa. Maravilhoso. Como é que chama? É... Foi o Naldo que tentou trocar de nome uma vez? Foi o Naldo que tentou... Você lembra quando o Naldo tentou trocar de nome? Ele criou... Ou ele usou esse nome na gringa, sei lá. Eu lembro do vídeo do Mr. Catra reclamando disso. Vamos ver aqui. Não é nem como que é esse vídeo, mas... Vamos ver. Eu lembro, claro... Porque eu lembro muito desse vídeo. Vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores. Sou eu mesmo, Mr. Catra? Não. Em solidariedade... A meu parceiro Naldo, que agora se chama... Benny. Benny. Com dois Ns e Y. Eu sou... Não sou mais Mr. Catra, porque o Mr. Catra é feio. E a partir de agora... Podem me chamar de Pênis. Mas com... Apóstolo e o S. Apóstolo e o S. Pênis. Pênis. Bem... Americano. Bem estrangeiro. Bem estrangeiro. Bem gringo. Entendeu? Contratantes. Aqueles que estão me vendo, me ouvindo nesse momento. Se botar Mr. Catra... Vai ficar brabo. Vou ficar aborrecido. Porque a partir de hoje... Vocês têm que me chamar de Pênis. Você sabe... Pênis do tempo. Ei, pessoal. Antes desse momento... Você me chamou... Você me chamou... Pênis. Pênis. Você sabe... Depois... Esse... Bip. Bip, bip. Entendeu? Não entendeu? Sou eu. Mr. Catra. Solidariedade. Eu acho que todos os artistas brasileiros... Com nome feio que nem meu... Do Naldo... Eu não sei que mudar de nome. Entendeu? Ok. Bye. Incrível, irmão. Esse vídeo é maravilhoso. É maravilhoso. Puta que pariu. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.